Olá! Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho da relação entre Portugal e o Japão. Bora lá ver! E nós gostamos bastante de cultura pop japonesa, mangás, animes, e até um pouquinho do que a gente conhece da cultura tradicional através de alguns filmes, de alguns produtos deles, produtos culturais. Como, por exemplo, filmes do Estúdio Ghibli, e tudo bem, tem umas viagens do Miyazaki lá que não é exatamente... Filme do Kurosawa. Sim, Kurosawa, nossa, muito bom. Enfim, a gente gosta muito. E qual foi a surpresa quando a gente descobriu essa relação de Portugal com o Japão? Foi muito ao acaso, quando a gente descobriu um pouco de comidas que nós vamos falar aí. E aí a gente ficou curioso para saber qual que era toda a história. Então vamos lá contar um pouquinho também para vocês. Claro que a gente não vai conseguir cobrir todos os detalhes de todos os acontecimentos, vai ser um negócio um pouco mais geral e provavelmente vai faltar alguns detalhes, mas a gente tentou pesquisar tudo direitinho para pelo menos não ter nada errado. O Japão já era conhecido pelo Ocidente na época do Marco Polo. Ele que viu ali pela primeira vez, lá de longe. Ele não viu, acho que ele chegou até a China e lá... Ficou sabendo da existência e reportou, contou nos relatos de viagem e de conquista, enfim. Mas os primeiros europeus que realmente colocaram os pezinhos ali no Japão foram os portugueses, em 1541 ou 1543. Por que que tem duas datas? Porque há duas possibilidades de quem chegou lá primeiro. Parece próximo também de quando você está desenvolvendo tecnologia, mas está todo mundo meio que fazendo ao mesmo tempo. Então estavam várias navegações, várias frentes. Portugal era mega potência nisso, era muito forte. Então há duas possibilidades de quem, de que grupo de descobridores chegou primeiro lá no Japão. Então pode ter sido o grupo de Antônio Peixoto, Antônio da Mota e Francisco Zenmoto, que teriam chegado ao Japão partindo de Ayutthaya, que hoje é a Tailândia, e eles teriam fugido de lá por algum motivo, que não se sabe ao certo qual foi, em direção a Shuangyo. Mais uns ventos ali, uma tempestade teria desviado a embarcação deles e eles acabaram chegando no Japão, na ilha de Tanigashin. Outra versão dessa mesma história diz que não foi bem essa tempestade aí e que eles foram levados propositalmente até o Japão, já com o intuito de fazer comércio por um pirata chinês chamado Wang Ji, que eu não sei se eu pronunciei certo. Esses relatos principalmente são japoneses, tem documentos japoneses que comprovam isso. E a base desse pirata Wang Ji era em Shuangyo. Então parece que as duas coisas estão meio relacionadas e que pode ser que essa tempestade aí tenha sido só uma desculpa pra meio que tirar o pirata da história. De qualquer forma, o Wang Ji era aliado do Matsura Takanobu, que era da Mio ali do feudo de Hirago. A ilha de Tanigashima era parte desse feudo. Os portugueses teriam sido apresentados ali à nobreza local, etc. E já mostraram as armas de fogo que eles levaram e já teve um interesse comercial a partir desse ponto. E o Wang Ji, esse pirata, teria sido o intérprete. Então facilitava a comunicação e eu acho que isso ainda deixa mais forte essa hipótese da participação dele, né? Porque ia ser um pouco mais difícil a comunicação dos portugueses com os japoneses, sem ninguém ali pra ajudar. Outra evidência dessa chegada por esse local e com esse pretexto é que as armas que depois foram comercializadas com os japoneses foram chamadas pelos japoneses de armas de Tanigashima. Ou seja, que era o nome da ilha, então isso dá credibilidade a essa versão da história. Outra história da chegada de portugueses ao Japão tá no livro Pregninação, de Fernão Mendes Pinto, que era um aventureiro e navegador português que realmente navegava bastante pela Ásia. E ele conta nesse livro dele que ele chegou junto com seus companheiros Diogo Zeimoto e Cristóvão Borrário ao Japão em 1941. Mas como nessa época as notícias não viajavam tão rápido, acabavam se perdendo e tal, parece que isso meio que foi deixado de lado e o que é mais oficial, digamos assim, é a data de 1943 que a gente já falou antes. Mas como a gente disse, pode ser que as duas coisas tenham realmente acontecido e só ficaram meio conexas aí nessa história. E de qualquer forma parece que as relações comerciais começaram a se fortalecer mesmo a partir de 1900... 1900 não, de 1543. E a partir daí começou o período de comércio chamado Namban. Namban queria dizer Bárbaros do Sul, que anteriormente era o termo que os japoneses usavam para os povos ali do Sudeste Asiático. Mas com esse comércio e tal, e depois não só dos portugueses, mas dos outros europeus que foram chegando lá no Japão também, comercializando, virou meio que o sinônimo para os europeus. Como eles chegavam ali pelo Sul, eles meio que trocaram o significado dos Bárbaros do Sul para significar esses outros Bárbaros que vendem coisa para a gente. Porque todo mundo é Bárbaro, é sempre isso. É diferente de mim, é Bárbaro. Não tem cultura, não tem nada. Na Grécia era assim, todo mundo que não fala grego é Bardo. É Bardo. Na Grécia, todo mundo que não falava grego era Bárbaro. Em Roma, todo mundo que não falava latim era Bárbaro. Então é sempre assim. Nesse caso, provavelmente, era os japoneses achando que os europeus eram Bárbaros, e os europeus achando que os japoneses eram Bárbaros. E esse comércio era principalmente de seda e porcelana da China, que os portugueses agiam como intermediadores, porque como o Japão e a China sempre tiveram muitos conflitos na história, nesse período a China estava proibida de vender para o Japão, porque o imperador deles tinha determinado, provavelmente em decorrência de algum desses conflitos, mas os portugueses então compravam isso na China e iam lá vender para o Japão. E outra coisa que a gente já falou brevemente, quando a gente falou dos portugueses que chegaram, foram as armas de fogo. Os arcabuzes portugueses foram já apresentados desde o começo, desde os primeiros comércios, e foram muito interessantes para o Japão, porque eles já tinham contato com arma de fogo antes, que eram produzidas na China, mas essas portugueses eram muito mais eficientes, mais leves, mais fáceis de serem usadas. Então era um artigo bem interessante para eles. E era bem interessante para eles, porque os portugueses chegaram também no meio do período sem Goku. Que é um período muito turbulento, porque você não tem o Goku para poder salvar o mundo. Então lógico que vai ter conflitos e tristeza. Cadê? Goku! Já acabou. Já. O período sem Goku é um período... O período sem Goku é um período de guerra civil muito intensa no Japão, onde cada feudo, cada senhor feudal, chamado de Damyo, estava ali tentando brigar e conquistar os outros, e tentando unificar o Japão. Então, chegar lá com um armamento que era mais poderoso e mais fácil de usar do que o que eles já tinham disponíveis, era muito interessante para eles, então eles queriam muito comprar essas coisas. Tanto que o Oda Nobunaga, que é um Damyo bem famoso por ter avançado bastante com esse processo de unificação do Japão e ter conquistado vários outros feudos, ele fez uso extensivo dessas armas de fogo, inspiradas e vindas da Europa. E os seus sucessores, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, também usaram bastante essas armas. E esse último, Tokugawa Ieyasu, realmente ele concluiu o processo de unificação do Japão, transformando todos os feudos, etc., numa nação só. E depois de adquirir essa tecnologia das armas portuguesas, em apenas um ano, os japoneses já estavam conseguindo fazer armas muito semelhantes às portuguesas. Então os ferreiros deles, pá, farão a produção e eu fiquei, nossa, surpresa, porque é rápido, né? Eles conseguiram reproduzir e fabricar o mecanismo lá no Japão mesmo. Em menos de 50 anos, estima-se que eles já tinham um exército com mais armas de fogo do que os exércitos contemporâneos da Europa. É muita coisa. Os galeões portugueses também foram grande inspiração para os japoneses melhorar a fabricação naval deles. Então surgiram nessa época uns navios chamados Shuinsen, que tinham velas, lemes e a posição das armas bem parecidas com os galeões portugueses e que ajudaram a impulsionar o comércio japonês ali no sudeste asiático, marítimo, obviamente. Em 1549, Portugal começa a levar missões jesuítas lá para o Japão também, lideradas pelo Francisco Xavier. Isso aumenta a influência portuguesa no Japão, mas também começa a ter conflitos com os costumes locais, porque já tinham outras religiões no Japão. Principalmente o budismo. Esses conflitos vão aumentando até que em 1558, os jesuítas são expulsos de Hirago, lembrando que é o feudo onde eles tinham chegado em primeiro lugar. E em 1561, 15 portugueses são mortos, incluindo um capitão, e daí depois disso eles saem de vez de Hirago e acabam indo para Nagasaki, onde eles abrem um porto em 1571. Eles, no caso, os portugueses todos, não só os missionários, só para ficar claro. Houve também o comércio de escravos chineses e japoneses nessa época, mas ele foi preguido logo em 1595. Por parte dos portugueses, podia ter feito isso lá na América também. Com todo o resto, né? É. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Foram muitos anos ainda. Em 1600 começam a chegar os holandeses lá no Japão também, juntamente com outros europeus também, os espanhóis e os ingleses também começam a aparecer por lá. E isso começa a atrapalhar a vida dos portugueses que estavam lá, porque eles não tinham mais o monopólio do comércio. E os holandeses, eles estavam realmente mais interessados em fazer comércio e menos interessados em catequizar a população. Então, eles tiveram uma maior aceitação entre os japoneses e começaram a tomar o lugar de Portugal mesmo. Até que em 1603, depois que o Tokugawa Ieyasu terminou de conquistar o Japão, de unificar o Japão, ele expulsou todos os estrangeiros do Japão, todos os missionários. O cristianismo foi proibido e ele fechou o Japão, então não tinha mais comércio exterior praticamente. Os japoneses também não podiam sair. Os estrangeiros que não foram expulsos, se chegassem até o Japão, podiam até ser executados. Então, ficou bem fechado mesmo, com exceção dos holandeses que ainda podiam fazer comércio em um único lugar, que era o posto Dejima, que ficava em Nagasaki, que antes era dos portugueses, mas os holandeses foram online. Pegaram, e depois disso os portugueses não tiveram mais contato com o Japão por muito tempo. Durante todo o período Edo, que é esse período que começa quando o Ieyasu unifica o Japão, e vai durar até 1853, que é quando uma frota de navios americanos, comandados pelo Matthew Perry, não o ator do Friends, outro Matthew Perry, ele chega lá basicamente com os navios armados até os dentes, cheio de canhão, um negócio já moderno, os navios de aço e tal, e bate na porta do Japão e fala, abre aí, porque senão eu vou descer fogo aqui. E aí eles são forçados a reabrir, então acaba o período Edo, e começa a restauração Meji e o período Meji. Então o Japão fica aí uns 250 anos fechado, e por esse período não se sabia muito o que acontecia por lá, e também imagino que mesmo tendo os registros nessa época dos primeiros contatos, eles eram mais escassos, né, você tinha escritores e pintores e tal, mas depois, na reabertura, você já tinha muito mais recursos, já conseguia chegar mais facilmente lá, e já era o início das fotografias e tudo mais. Então aí começa uma troca cultural de novo, e o Japão ficou um pouco mais pra trás tecnologicamente nessa época, porque você evolui muito mais com a troca de outros países, com outras descobertas, mas também foi interessante pros outros países, eu sei que na parte da arte, foi muito interessante pros pintores impressionistas, quando tava no começo dali das correntes da arte moderna, que se interessaram pela produção japonesa, então as gravuras, fitas em várias camadas, é fácil de você ver, por exemplo, a reprodução que o Van Gogh fez a partir de gravuras japonesas, então também tá essa abertura aí, uau! Começaram a descobrir ou redescobrir a cultura japonesa e o Japão. Então o período de contato aí de Portugal com o Japão foi bem definido, e com uma data de começo e uma data de fim, que não é uma coisa muito comum na história, normalmente uma coisa vai puxando a outra, etc, mas por causa dos acontecimentos específicos, eles chegaram lá pela primeira vez, então tem a data de começo, e depois aconteceu esse fechamento do Japão, onde eles se fecharam a praticamente todas as outras nações, então eles tinham muito pouco contato com os outros, incluindo com os portugueses, que já não tiveram mais contato. E apesar desse período de contato ter sido relativamente curto, foram só, se a gente considerar, 43 até 603, foram 60 anos de contato, teve várias coisas da cultura portuguesa que acabaram influenciando o Japão um pouco. Entre elas tiveram algumas palavras portuguesas que acabaram por entrar no vocabulário japonês, e também algumas coisas na culinária que os portugueses levaram pra lá. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a traduzirem o japonês, fazendo um dicionário. No caso, eles traduziram o japonês para o português. E esse primeiro dicionário era chamado de, eu vou assassinar a pronúncia disso, porque é em português, mas é um português bem antigo. Vocabulário da língua de Japão. Eu não faço a menor ideia se eu pronunciei isso certo. Em japonês é chamado de nipojishu. E agora, rapidinho, algumas palavras do português que foram incorporadas ali no Japão. Foram só algumas, tem mais palavras, a gente selecionou algumas aqui e ali, que a gente acha que fazem sentido, que ainda são usadas tanto em português quanto no japonês. Eu acho que ainda são usadas no japonês, eu dei uma pesquisadinha em cada uma, mas eu não sei falar japonês pra dizer isso com certeza. Mas pelo menos, tipo, você procura no Google e aparece o significado, ele traduz direitinho. Então, é um vocábulo que ainda existe. Então, vamos lá pra listinha. Bidoro. Vidro. Botan. Botão. Copo. Copo. E pan. Pão. E também, como era de se esperar, tem várias palavras ligadas ao cristianismo que ficaram bem parecidas com o português, que vieram das palavras em português, porque foram os portugueses que introduziram o cristianismo no Japão. E algumas são... Kirisito. Cristo. Kirishitan. Cristão. Yesu. Jesus. Que no português antigo ainda era Jesus, então é mais parecidinho. E irumano. Irmão, no sentido religioso. E também teve as influências culinárias. A primeira que a gente vai falar aqui, já ligando também, tem a influência religiosa. Então, é tanto uma influência religiosa quanto gastronômica, que é o nosso querido Temporá, que são aqueles legumes, pode ter frutos do mar também, empanados e fritinhos, que geralmente são muito bons. E o Temporá provavelmente veio do costume que os missionários e pados tinham de não comer carne vermelha no período da quaresma, onde eles comiam legumes, vegetais, frutos do mar, etc. Outras coisas que não carne. E eles fritavam isso, o que era bem diferente para os japoneses, parece que eles acharam bem interessante essa ideia. Porque será que é bom? E o nome parece que tem duas possibilidades de onde pode ter surgido a palavra Temporá. Uma delas é do nome em latim da quaresma, que é a de Tempora Quadragesimai, então tem Tempora, Temporá. Ou então de Tempero ou Temperar, também parecido com Temporá. Não se sabe exatamente qual dessas foi a origem certa da palavra. E a gente falou até no nosso videozinho de Lisboa aqui que tem um prato português chamado Peixinhos da Horta, que são feijõezinhos verdes, empanados e fritos também, que são bem parecidos com o Temporá. E provavelmente foi daí que surgiu a ideia dos portugueses que estavam lá, falaram Ah, vou fazer aqui com... Com vários legumes. É, talvez não tivesse esse legume, ou tivesse, e os japoneses que viram e falaram, ah, vou tentar com os outros aqui que eu tenho também, e ver se dá certo. Mas foi daí que surgiu o Temporá. E a gente também encontra o Temporá lá no Brasil, né? Sempre comia Temporazinho. Mas daí é o contrário, né? É a influência japonesa dos imigrantes japoneses no Brasil que levaram o Temporá mesmo. Será que não pode ter isso aí também em português? Não sei, porque senão... Tem tantas missões jesuítas... Senão a gente não ia chamar de Temporá, ia chamar de Peixinho da Horta. Ok. Faz sentido. Eu acho que talvez tenha, né? Leguminhos, empanados e tétano, mas o Temporá especificamente no Brasil já veio do Japão mesmo, do jeito que... Então deu a volta. Mais próximo, exato. Tem também a caçuteira, que seria bem semelhante ao pão de ló aqui de Portugal. E que era típico de Nagasaki. Então, da região onde eles ficavam. Teve bastante influência portuguesa. Também o Keiran Somen, que são fios de ovos. E se você já comeu qualquer docinho em português, você sabe que a galera aqui curte um fio de ovos mesmo. Ou ovos em geral. Sim. Pelo que eu saiba, ainda é preciso pesquisar se isso é só linda ou não. É que se usavam muitas claras de ovos para engomar roupas, principalmente lá nas igrejas e nos conventos. E sobrava um monte de gema. E aí acabaram criando várias receitas com as gemas e ficou bem típico aqui de Portugal. É isso que eu sei dessa história. Ainda preciso confirmar mesmo se é verdade. Se não, vocês me avisam aí. Desculpa. E a última comidinha são os compeitos. Compeito é uma balinha ou um rebuçado, que é basicamente um cristalzinho redondinho, assim, com umas pontinhas de açúcar. Ele é açúcar quase puro. E o nome compeito deriva da palavra em português confeito. E como ele é feito quase totalmente de açúcar, o açúcar na época era raro e difícil de conseguir, principalmente lá no Japão. Então ele era bem valioso e bem apreciado. Será que é por isso que deu os doces? São tão pouco doces lá? Porque eles ficaram muito pouco tempo sem açúcar. Sim, porque os mais tradicionais não deviam ter açúcar nenhum. Ou quase nenhum, só o açúcar das coisas que eles foram. E o Luiz Frois, que era um milicionário português, para obter autorização do Oda Nobunaga para as missões cristãs, teria dado de presente para o Oda Nobunaga um vidrinho, um pacotinho desses compeitos. E daí ele teria, então, autorizado em contrapartida. E eu fico imaginando o Oda Nobunaga, que é, tipo, um dos guerreiros mais famosos do Japão, comandante militar mais famoso, por ser um cara extremamente brutal, violento, eficiente na batalha e tal. Ele falou, tipo, ah, um pacote de açúcar, muito obrigado, pode fazer o que você quiser, traz aí a galera, faz missão, faz o que você quiser. É, super feliz lá e convencido por um pacotinho de açúcar. E a gente ainda não achou compeito aqui em Portugal, que eu acho um crime, porque a gente queria muito achar compeito aqui. Afinal de contas, veio daqui? É. Nós conhecemos uma vez que a gente comprou no mercado de produtos asiáticos lá na Liberdade, em São Paulo. E apesar de ser só açúcar, ele é gostoso. É bem gostosinho. O jeito que ele vai meio que desmanchando na boca, é divertido. E ele já foi retratado muitas vezes na cultura pop japonesa, principalmente a gente lembra sempre do Viagem de Shihiro. Onde aparece os Makuro Kurosuki, que são aqueles bichinhos de fuligem, aquelas bolinhas pretinhas. Aparece eles carregando e comendo uns compeitos uma hora. E no jogo Super Mario Galaxy também, você passa o jogo inteiro basicamente coletando compeito por aí, pra todo lado. São aquelas, os Star Bits que eles chamam, mas eles são iguaizinhos com peito. E esse foi o nosso vídeo contando essa relação Portugal e Japão há muito tempo atrás. Primeiros europeus lá no Japão. Achamos uma história bem interessante pra contar aqui. Não sei se isso é super conhecido e super óbvio pra todo mundo, mas a gente não sabia. Lembrando mais uma vez que isso é só um recorte, é uma visão geral que a gente teve dessa época. Com certeza ficou faltando vários detalhes e várias pessoas que foram importantes nessa história toda. Mas foi só pra dar um panoramia. Só pra ver como é que foi esse contato e essa influência de Portugal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve no canal. Lembrando que agora a gente tem dois vídeos na semana. Tem um videozinho extra na sexta. Que é um pouquinho mais curto e um pouquinho mais aleatório. Uma receita, um vlog, alguma coisa assim pra gente fazer algumas coisas um pouco diferentes aqui. Segue a gente também lá no Instagram, que a Mari vai colocar aí embaixo em algum lugar. E também fiquem ligados aqui na nossa comunidade no YouTube. Não sei se todo mundo sabe, tem a Biazinha Comunidade aqui no nosso canal, que você entra lá. A gente faz perguntas ou coloca uma foto, uma informação, algum... Uh, tá vindo coisa aí? Um aviso. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau! Eu errei de novo a mesma coisa. Já era conhecido pro Ocidente, né? É lógico, né? Pra Europa. É, vou falar melhor. Quer ficar até melhor? Sim. Não, ninguém conhecia o Japão. Ninguém saiu. A galera, o que? Moro? Não, moro aqui nessa terra aqui, eu não sei o que que é. Ah, o Japão. Ah, o Japão. Pra mim parece parecido. Parece parecido. Ah, é bem parecido mesmo. De qualquer forma o Anji era aliado. Aliado. Não, ó. E a origem... A origem... Bla... 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 E aí